Olá a todos, no vídeo de hoje trago-vos mais uma refeição incrível e super simples de fazer. Roles de ovo. Esta receita é inspirada na criada pela Nádia Hussein, uma chef famosa, pelo que deixarei na descrição o link para a original. Esta receita é bastante versátil, além de rápida, pelo que pode facilmente ser adaptada para o gosto pessoal. Tanto os condimentos como o recheio podem ser trocados, sendo que o que vos vou apresentar é apenas uma versão das muitas possíveis. O primeiro passo é bater 3 a 4 ovos. Temperamos com sal, pimenta, alha em pó e algumas ervas frescas, como salsa ou coentros. Se não tiverem frescas, usem ervas secas à vontade. Incorporamos tudo no ovo. Entretanto, numa tortilha ou wrap, barramos pasta ou molho de tomate. Repetimos para a outra tortilha. Agora, numa frigideira de tamanho próximo do da tortilha, derretemos alguma manteiga, de forma a cobrir o fundo. Estando bem quente, deitamos metade dos ovos batidos e espalhamos bem na frigideira. De seguida, sobre os ovos, colocamos cerca de 2 cogumelos marrom laminados. Antes de os ovos cozinharem completamente, adicionamos a tortilha com o tomate virado para baixo e pressionamos. O objetivo é que os dois elementos fiquem colados. Estando os ovos prontos, viramos, cuidadosamente, a espécie de omelete com a ajuda de uma espátula, de forma a tostar a tortilha e acabar de cozinhar os cogumelos. Viramos mais algumas vezes, só até termos a tortilha tostada a gosto e transferimos para um prato. Repetimos o processo para o resto dos ovos, dos cogumelos e para outra tortilha. Deixamos arrefecer ligeiramente, para não nos queimarmos ao manusear as tortilhas e enrolamos, de forma a que o ovo fique no centro e a tortilha no exterior. E aqui estão os nossos rolos de ovo. Bem fáceis de fazer, personalizáveis e com um sabor incrível. Acompanhados de uma salada ou arroz, serão um almoço rápido e delicioso. Mas podem comê-los com um lanche ou até mesmo um pequeno almoço. Espero que tenham gostado desta receita. Comentem aí embaixo o que outras reflexões me gostariam de ver fazer. E subscrevam o canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!